A escolha da Carla Bacichos foi pelo Neolite. Ela pesquisou muitos produtos com os fornecedores e ela queria um material que fosse belo, que tivesse a mesma beleza do mármore, mas que fosse resistente. Por ser um material que não risca, não mancha, a gente não vai ter surpresa no futuro com esse material. Ele vai ser sempre assim, sempre intacto. Aqui nós instalamos o Zaha Stone de 3,20 por 1,50 e a espessura de 6 milímetros. Diferente dos pequenos formatos, a gente não usa o martelo de borracha, a gente usa o arraste. Então a gente vai arrastando a peça para que ela quebre os cordões da argamassa e dá a impregnação total. Isso é muito, muito importante. Cidade 3 foi concebido para ser um centro de encontros de pessoas de toda a cadeia da construção civil. Mercado imobiliário, arquitetura, design. E todos participam de forma colaborativa. Muitos arquitetos foram convidados para fazer uma mostra. Cada ambiente é assinado por um escritório de arquitetura. A tecnologia no produto e resistência do produto aliada à estética, à possibilidade de você ter diversas cores. Nesse espaço, nós escolhemos para a ilha central o basalt grey. O neolite, a opção do neolite que eu escolhi, foi exatamente isso. O material que eu encontrei simples, um material que tem uma característica natural e que se encaixasse para o ambiente, que fizesse toda essa harmonização, inclusive para uma questão de cor. O meu relacionamento com o neolite é bastante forte. Eu uso em vários projetos. A ideia é que é um material que lhe traz uma característica que o mundo está pesquisando na arquitetura, que é a replicação do natureza, a replicação do natural. Esse projeto em si, eu achei muito legal. O material, o neolite, por quê? Ele é versátil, ele é leve, ele pode ser usado em várias superfícies diferentes, na parede, nos tampos, inclusive, que foi a primeira vez que acho que foi usado dessa maneira, na frente dos armários, junto com o inox. Então, para a gente, ficou perfeito. Foi fácil de trabalhar, tem várias cores, várias texturas. Eu achei muito legal. Nos apaixonamos por esse material, o neolite da Nero Marquina, porque ele tem exatamente o requinte de uma mesa de mármore natural, sendo que ele tem a praticidade e a resistência do neolite, que é maravilhosa. Nós somos encantados com esse produto. A espessura dele é maravilhosa, porque torna o móvel mais leve. E o neolite polido fica exatamente como uma pedra natural. Nós escolhemos justamente o neolite para poder dar essa liberdade das pessoas receberem, ficarem à vontade, não se preocuparem e nem se limitarem a fazer algum tipo de receita. Porque no neolite, a gente consegue tirar uma carne da churrasqueira, cortar essa carne e não se preocupar se irá arranhar ou não a pedra que está embaixo. A gente tira uma pizza queimando do forno e colocamos direto na pedra. E a cor do material, ela foi escolhida, esse cortém, porque eu acho que é uma cor quente, uma cor que trouxe aconchego para o ambiente. E realmente as pessoas se surpreendem. Nós realmente usamos o neolite por ser um material confiável. Em busca de novos materiais, achamos o neolite. É uma viagem em Milão. E o material é de excelente qualidade. Na parte da pia, eu usei o produto Iron Gray. Na parte das mesas, foi usado o Iron Cortem, que é um material que se inspira no aço cortem. Ele pega toda a rusticidade do espaço e transforma em um espaço aconchegante, um espaço de convívio aconchegante. Na parte da bancada, eu usei o material Stratagent River Wash, que é um material mais claro, que ele dá um requinte e ele salta aos olhos de quem olha a bancada. A ideia nossa inicial foi criar um espaço que fosse divulgável nas redes sociais, Instagram, Facebook e tal. Então, a gente queria criar uma instalação que as pessoas pudessem penetrar e pudessem se fotografar, fazer suas selfies e depois divulgar isso como uma maneira de autodivulgação do próprio evento e da própria marca. Então, o que a gente acredita ser o mais diferencial nesse tipo de material é a resistência dele, onde os outros que concorrem com esse produto têm, mas ele tem muito mais. Ele tem essa resistência, essa facilidade de manutenção e limpeza. Ele tem essa possibilidade de inúmeros acabamentos também e ele tem também essa quantidade de espessuras. Esse espaço aqui do lavabo, a gente escolheu o estatuário e a gente fez a opção da cuba esculpida na pedra. Esse ambiente aqui é mais uma cozinha, e a ideia no showroom como um todo foi utilizar neolites em acabamentos diferentes. E a gente mesclou com um tom de neolite que se assimilasse a esse acabamento. O material que a neolite apresentou para a gente são os materiais de 3, 6 e 12 milímetros, mas a resistência do neolite em relação a temperaturas, altas temperaturas, a resistência a riscos, entendeu? Você poder fazer um trabalho em cima de uma superfície dessa e não ter o problema de limpeza, não ter o problema de desgaste, foi muito conveniente para a gente hoje estar desenvolvendo esses produtos da gente. Nós fomos, Alicante, identificou essa nova tendência de mercado dos grandes formatos, dos produtos de superfície sinterizada, de alto poder de performance tecnológica. Nós identificamos isso no mercado internacional e vimos que era uma grande oportunidade para o Brasil, porque não tinha nada parecido. Então, nós trouxemos esse produto, participamos do desenvolvimento desse produto, fomos desenvolvendo um trabalho forte de branding, associando a nossa marca Alicante, de 25 anos no mercado, com a Neolite, e isso fez o produto crescer. Hoje nós temos uma série de novos concorrentes no mercado, mas acreditamos que a Neolite entrou num posicionamento de mercado bastante favorável. E a Neolite são blocos grandes, longos, então você tem um acabamento impecável, clean, que te resolve a beleza e a rapidez da execução dos projetos. Isso para nós foi tranquilizador, foi muito bacana. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto